DJJMK irmão 곱 v Então vai, tapa na cara, cê gosta que a tempo é demais Então vai, tapa na cara, cê gosta que a tempo é demais Então fica de 4 novinho pra mim e começa a empinar Então fica de 4 novinho pra mim, que o G15 vai porra, 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 porra Eu gosto dos novinho que usa Kiki e Ed Eu gosto dos novinho que usa Kiki e Ed Eu gosto dos novinho que usa Kiki e Ed Eu gosto dos novinho que usa Kiki e Ed Eu gosto dos novinho que usa Kiki e Ed Eu gosto dos novinho que usa Kiki e Ed